Este posto da Avenida Alexandre Costa registrou uma longa fila de veículos na manhã desta quinta-feira. Em outro ponto da cidade, na Avenida Clodomir Cardoso, a fila também era longa. O fluxo de clientes foi ainda maior no centro da cidade. É o resultado dos protestos de caminhoneiros que acontecem em todo o Brasil. Mesmo diante do risco de faltar o produto por conta das rodovias bloqueadas, alguns revendedores seguraram os preços e não repassaram nenhum aumento aos clientes. Foi assim neste posto da Avenida Nereubitengu. Na bomba, a gasolina custava a partir de R$ 4,29, o diesel R$ 3,80, o etanol R$ 3,59. Uma longa fila se formou neste posto de combustível. Quem tem veículo tem medo do desabastecimento. As estradas estão bloqueadas pelo protesto dos caminhoneiros. E o combustível que sai da refinaria pode não chegar até os postos. Completar o tanque do veículo e reservar combustível em galões foi a saída para muitos consumidores. A gente imagina daqui um dia se continuar desse jeito que o mercado fica. A gente depende da moto para ir para o serviço. O carro é longe. Vamos mostrar isso longe como é que vai. Fica difícil, né? Eu ainda não tinha chegado a esse ponto, sabe? Mas hoje eu estou vendo que o negócio está sério. E eu preciso as autoridades tomarem alguma providência. Porque o país está sofrendo, a cidade está sofrendo. Todo mundo está sofrendo. Mas tem que ter um consenso, né? Tem que ter um consenso disso aí. Tem que ter um consenso. Abastecer o quê? Carro, moto, para que é isso aqui? Carro e moto. Este posto da Avenida Alexandre Costa vendeu todo o estoque e aguarda a chegada de mais produto. Desde o início da semana, quando começaram os bloqueios de rodovias pelos caminhoneiros, a busca pelo combustível cresceu. A categoria protesta contra sucessivos reajustes no valor do óleo diesel. E aí E aí